Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar esta linda toalhinha. Eu tenho ela em dois tamanhos, tenho essa daqui que ela ficou medindo 20 cm e esta aqui da nossa aula, que eu trouxe o passo a passo dessa aqui maior para vocês, ela ficou medindo 30 cm. E trabalhar todas as duas com a linha Anne. Durante a gravação aí da videoaula, eu trago explicando para vocês a partir da carreira de número 3, como vocês fazem para estar diminuindo ela, tá? Para ela ficar menor. Então, espera aí que vocês gostem. Se gostar, já deixa aí o seu joinha, compartilhe, comente. E para você que ainda não é inscrito aí no canal, lá embaixo se inscreva, ativa o sininho de notificação na opção todos. Para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado e venha acompanhar os nossos trabalhos. Lembrando a vocês, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso outro canal. Se vocês puderem estar aí acessando ele e para você que não é inscrito nele, que se quiser se inscrever lá, marcar sua presença, vou ficar muito gratificada aí e agradecendo a cada um. Como vocês sabem, passei muito tempo, né? Sem trazer o vídeo aí para o canal e teve um probleminho aí, tá? No login. Então, eu fiquei quase dois anos, né? Com ele parado, mas agora eu voltei. E durante esse tempo, tá meninas? Para mim não ficar parada, né? Como eu já tinha o costume aí de ficar fazendo videoaulas para vocês, eu estava achando muito ruim ficar parada. Então, eu abri este canal e lá tem passo a passo também, tá? Então, eu convido vocês. Vou deixar o link na descrição, tá bom? E eu vou trazer também um vídeo aí explicando o que aconteceu com o canal que a gente ficou esse tempo todo sem trazer videoaulas aí para vocês, tá bom? Então, era isso, meninas. Eu espero aí que vocês façam essa toalhinha e gostem, tá bom? E vamos lá para o nosso passo a passo. Vou deixar também na descrição todos os materiais que eu usei via a marca e a cor da linha. Sendo que vocês podem usar a linha da sua preferência, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar aqui a nossa carreira fazendo aqui uma laçada inicial. Feita essa laçada inicial, eu vou aqui fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se a casa de vocês precisar, se o círculo ficar muito pequenininho, pode estar fazendo aí mais correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Inserir a agulha na primeira correntinha e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, olha, eu formei o meu círculo com cinco correntinhas, ficou bem pequenininho, tá? Depois de fazer esse círculo, eu vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, tá? E aqui dentro desse círculo, eu vou trabalhar doze pontos altos. Contando com essas três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto. E essa ponta aqui de fio, já vou escondendo aqui por entre os nossos pontos. Eu vou trabalhar aqui, olha, fechando todo esse círculo com ponto altos, eu vou fazer até completar doze. E já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com os meus doze pontos altos. E eu vou fechar aqui a minha carreira na terceira correntinha que nós iniciamos. Vou contar uma, duas, vou na terceira, inserir a agulha dentro e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechando aqui esta carreira com ponto baixíssimo, eu vou aqui subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas, depois de fazer as cinco correntinhas, eu vou aqui fazer mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No total, são onze correntinhas. Agora, eu vou pegar o meu fio, laçar na agulha por três vezes. Vou vir aqui, ó, no nosso círculo, vou pular um ponto alto. E no próximo à frente, eu vou fazer um ponto alto triplo. Dessa forma, olha. Fiz as três laçadas, agora eu vou soltar a primeira, a segunda e a terceira. Agora, eu vou fechar. Ficando assim. Vamos novamente fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três laçadas na agulha, olha. Enrola por três vezes, pulo um ponto alto e no próximo à frente, vou fazer mais um ponto alto triplo. Soltei a primeira laçada, a segunda, a terceira. E agora, eu vou fechar. Ok? Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhando aqui no total de seis pontos altos desse aqui. São tribos, tá? Vocês se separam com seis correntinhas. Eu vou trabalhar a minha aqui, eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, olha. Com seis pontos altos triplo, trabalhados e separados por seis correntinhas. E nós pulamos aqui na base um ponto alto. Eu deixei pra fechar aqui junto com vocês. Então, olha, eu vou contar as correntinhas de baixo pra cima. Vou contar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na de número cinco, vou inserir a agulha dentro dela. E vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Pronto, fechei aqui com ponto baixíssimo. E agora, aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu quero aí, antes de nós começar aí a nossa terceira carreira, sobre essa ponta de linha aqui, tá? Mas, depois, eu vou cortar ela pra estar arrematando. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Se caso, meninas, vocês quiserem que o trabalho de vocês fique maior com a linha Anne. Olha, aqui nós temos, tá? Três, seis, sete pontos altos. Então, aqui eu vou fazer ela um pouquinho maior, tá? Então, nós vamos fazer aqui, se aqui tem sete, nós vamos fazer aí dez pontos altos, tá bom? Porque esses dez pontos altos, nós vamos aumentar as carreiras, tá? Vamos aumentar ela e ela vai ficar maior. Se caso vocês querem que ela fique neste tamanho, vocês trabalhem aqui os sete pontos altos, como esse daqui, olha. Então, temos sete pontos altos, tá bom? Aí, ela vai ficar no mesmo tamanho aí, tá? Vai ficar pequena, porque ela não é, assim, uma toalhinha muito grande. Também não é muito pequenininha. Eu gostei dela, tá? Ela é bem, um tamanho, um tamaninho assim. Ótimo, né? Então, se vocês quiserem que ela fique só um pouquinho maior, se aqui tem sete, vocês podem estar fazendo oito com oito pontos altos, tá? Ou nove pontos altos. Aí, ela vai ficar só aumentar, só mais ou menos. Se fizer com oito, ela vai aumentar uma carreira. Se fizer com nove, ela vai aumentar duas carreiras, tá? E se ela fizer com dez, igual nós vamos fazer, ela vai aumentar três carreiras, tá bom? Essa é a dica aí que eu deixo aqui pra vocês, tá? Vocês sempre procuram aí pra mim se tem que fazer maior. Então, eu tô explicando aqui pra vocês, nessa toalhinha, nesse modelinho, tá bom? Então, vamos lá da continuidade. Então, vamos lá, menina. Eu, como eu falei, eu vou fazer ela um pouquinho maior, tá? Ali é com sete pontos altos aqui, né? Mas, eu vou fazer com dez. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pro espaço de correntinhas. E aqui, eu vou fazer dez pontos altos. Eu vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar dez pontos altos nesse intervalo de seis correntinhas. Então, eu fiz aqui já três pontos altos, contando com as correntinhas. Quatro, né? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, eu fiz aqui com dez pontos altos, tá bom? Então, nós vamos aumentar aí três carreiras essa toalhinha. Caso vocês querem que ela fique do mesmo tamanho, pode estar fazendo a partir dessa carreira, que é a nossa terceira, vocês podem estar aí aumentando, tá bom? Os pontos altos ou diminuindo aqui. Quando nós vamos fazer maior, nós fizemos com dez. Então, depois de fazer os dez pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou novamente, ó, nesse espaço de seis correntinhas, vamos trabalhar aqui os dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. E vou fazer uma correntinha de separação e já vou trabalhar meus dez pontos altos. Então, é assim, tá? E nós vamos trabalhar pra cada intervalo de seis correntinhas. Vamos trabalhar seis, dez pontos altos e separado aqui por uma correntinha. Pronto, pessoal. Voltem aqui com a nossa terceira carreira já finalizada. Vou fechar com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar aqui a nossa carreira, tá? De número quatro. E aqui, olha, nós ficamos com seis grupos de dez pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, meninas, vai ser a mesma repetição, tá bom? Eu vou subir os três pontos altos, que é o meu primeiro ponto. Três correntinhas, né? Que é o meu primeiro ponto. E já vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, vou trabalhando, ó, os dez pontos. Pronto, olha, meninas, trabalhei aqui meus dez pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vim trabalhar os dez pontos altos. Então, aqui vai ser a mesma repetição, não vou fazer aqui mais com vocês, tá bom? Só faço os dez pontos altos e uma correntinha de separação. Vou trabalhar a minha aqui e já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa quarta carreira já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui juntamente com vocês na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos agora iniciar a nossa carreira de número cinco. Aqui, nós vamos trabalhar os dez pontos altos, tá? Todos os dez que nós trabalhamos, nós vamos trabalhar ele. Então, eu vou subir as três correntinhas e vou fazer mais uma correntinha que vai ser de separação. Vou aqui, ó, no ponto alto à frente, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto e uma correntinha. Vamos trabalhando assim, ó, os dez pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz aqui, olha, sempre fazendo um ponto alto pra cada ponto e a correntinha de separação. Pronto, olha, vai ficar assim. Agora, aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha novamente e voltar a trabalhar os dez pontos altos separados por uma correntinha. Então, vai ser, olha, a mesma repetição que fizemos nesses dez pontos altos, nós vamos fazer nesses nossos outros motivos aqui de dez pontos altos, tá bom? Então, vou trabalhar a minha aqui, vocês trabalhem de vocês aí, desta forma, e já, já eu volto. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa carreira de número cinco, olha, toda finalizada. Agora, nós trabalhamos os dez pontos altos aqui, tá? Separados por uma correntinha. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, então, nós vamos fechar na terceira correntinha. Lembra que nós fizemos quatro correntinhas? Então, na terceira, nós vamos fechar e a outra, de número quatro, vai servir como intervalo. Agora, aqui, eu vou trabalhar caminhando com ponto baixíssimo aqui, ó, pro espaço à frente de uma correntinha. Aqui, eu vou subir uma correntinha, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Eu trabalho dessa forma, tá, meninas? Tem gente, né, tem muitas meninas que já passa direto com ponto baixo, mas eu caminho com ponto baixo, faço uma correntinha e um ponto baixo. Então, depois de fazer aqui, esse ponto baixo, eu vou fazer três correntinhas. Eu vou vir no próximo intervalo de uma correntinha e fazer um ponto baixo. Três correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. Então, aqui, nós vamos trabalhando, tá, três correntinhas e um ponto baixo pra cada intervalo de correntinhas. Vamos lá, olha, dessa forma, tá, três correntinhas, no intervalo de uma correntinha e um ponto baixo. Vai ser trabalhado, tá, toda a nossa carreira dessa forma. Aqui, agora, nós vamos fazer, assim, tipo um motivinho, tá, de pinha ou moranguinho, né? Três correntinhas, vou para o ponto baixo. Pronto, olha, meninas, então, aqui, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito argolinhas de três correntinhas e fizemos aqui pra cada espaço de uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, agora, meninas, novamente, ó, três correntinhas. Vou nesse espaço aqui, ó, que nós fizemos pra passar dos dez pontos altos pro outro e vou aqui fazer um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Vou aqui pro intervalo de um correntinho, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Então, é assim, tá? Por toda a nossa carreira, nós vamos trabalhar desta forma aqui, ok? Trabalhando três correntinhas e ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo, ok? Então, trabalho de vocês aí, nesta sequência, por toda a nossa carreira e já, já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, eu voltei aqui já com os meus pontos baixos, tá? E minhas argolinhas aqui de três correntinhas já finalizadas. Eu vou fazer minhas três últimas correntinhas e vou aqui, ó, entre aquela correntinha e aquele ponto baixo. Então, eu vou aqui em cima e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixo, tá? Aqui pra esse intervalinho aqui de três correntinhas. Vou fazer uma correntinha, vou estar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Então, assim, ó. Por toda a volta, nós ficou desta forma aqui, ó. Não sei se vocês repararam, tá? Ela começou a querer ficar embabada. Mas, se de vocês ficar assim, não precisa aí se preocupar. Conforme a gente vai trabalhando aqui essa espinha, tá? Ela vai começar a voltar ao normal. Vai ficar, não vai ficar mais embabada assim, tá bom? Então, vamos lá. Depois de fazer aqui esse ponto baixo, né? Vamos fazer as três correntinhas. Vou nessa argolinha de três correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima argolinha, prende com ponto baixo. Três correntinhas. Na argolinha à frente, um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima argolinha aqui, vamos prender um ponto baixo. Três correntinhas, prende com ponto baixo. Três correntinhas, vou prender aqui com ponto baixo. Três correntinhas e vou prender aqui com ponto baixo. Agora, aqui, olha, chegamos aqui naquele último dos dez pontos altos, chegamos aqui no último, tá? Mas, fizemos a argolinha, tá? Olha, bem no último. Agora, aqui, eu vou fazer apenas duas correntinhas. Vou laçar o fio, tá? Não tem esse ponto baixo aqui que nós fizemos? Entre, olha, entre aqueles dez pontos altos que nós temos trabalhado. Então, eu vou em cima desse ponto baixo e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Fiz o meu primeiro, no mesmo lugar, fazer o segundo. Eu vou fazer duas correntinhas. Novamente, olha, pula esse ponto baixo, tá? E vamos na argolinha à frente fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E vamos assim, trabalhando desta forma, tá? Fazendo ponto baixo. Somente aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bem na direção, tá? Daquela separação que nós fizemos, tá? Olha, dos dez pontos altos, tá? Entre eles. Aquele intervalo de uma correntinha que nós trabalhamos aqueles dois pontos altos em cima daquele ponto baixo. E assim é por toda a carreira, tá? Que nós vamos trabalhar desta forma. Vocês trabalham os pontos baixos aqui, as três correntinhas. Quando chegar aqui, olha, na direção tem aquele ponto baixo. Nele, vocês façam duas correntinhas e dois pontos altos em cima dele, tá bom? Que é o mesmo que trabalhamos aqui. Então, o trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui e já eu volto. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa carreira já pronta, tá? Nossa carreira de número sete. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha, eu fiz aqui os dois pontos altos, bem na direção aqui, olha. Daquela separação dos dez pontos altos, né? Vou aqui naquele ponto baixo que nós fizemos. E já vou aqui, ó, prender com ponto baixíssimo. Ficando desta forma aqui, ó, toda a nossa volta. E agora, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pra que esse intervalo à frente, né? Fazer uma correntinha, voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Vamos iniciar a carreira de número oito, olha, fazendo a mesma repetição. Três correntinhas, né? E ponto baixo nas três correntinhas. Então, aqui, olha, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos que ficar aqui na carreira, tá? De número oito com seis argolinhas aqui, ó, de separação com três correntinhas, tá bom? Cheguei aqui, ó, onde nós temos aqueles dois pontos altos. Aqui, ó, eu vou trabalhar dessa forma. Vou fazer os dois pontos altos, as duas correntinhas. E vou em cima do primeiro ponto alto. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos em cima desse primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Já vou para o segundo ponto alto fazer, novamente, dois pontos altos. Então, nós ficamos com quatro pontos altos aqui separados por uma correntinha. Dois pontos altos no primeiro ponto alto e dois pontos altos no segundo. Vou aqui fazer as duas correntinhas. Já vou aqui, ó, pra esse intervalo aqui que nós temos de três correntinhas e prender com um ponto baixo. E vou vir trabalhando três correntinhas pra cada argolinha aqui, ó, que nós temos de três correntinhas ou intervalinho, né? Nós vamos prender com um ponto baixo. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá? De número oito. Vocês trabalham de vocês aí nesta sequência por toda a volta, tá? Lembrando que quando chegar aqui naqueles dois pontos altos, nós vamos fazer as duas correntinhas. Dois pontos altos em cima do primeiro, uma correntinha de separação e dois pontos altos em cima do segundo ponto alto, tá bom? Vou trabalhar a minha aqui e já eu volto aqui. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha. Já com aquele, finalizando aqui com os quatro pontos altos, né? Que nós fizemos dois no primeiro, uma correntinha e dois no segundo. Fiz as duas correntinhas em separação. Agora aqui eu vou fechar naquele ponto baixo que nós fizemos entre aquela correntinha e aquele ponto baixo. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Pronto, olha. Está ficando desta forma aqui o nosso trabalho. Então, vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Caminhar com ponto baixíssimo, subir uma correntinha, voltar e fazer um ponto baixo. E vou aqui novamente fazer três correntinhas e vamos ir prendendo com ponto baixo naquelas três correntinhas que nós fazemos, tá? Eu faço, eu falo com uma argolinha, tá? Com as três correntinhas. Pra cada um ter um jeito de falar. Então, eu vou, pra vocês entenderem melhor, vou falar com três correntinhas. Pronto, olha, cheguei aqui. Nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Intervalo de três correntinhas e prendendo com ponto baixo. Então, essa nossa carreira de número nove vai ficar com cinco. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, agora, nós chegamos naqueles dois pontos altos, né? Aqui, agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, vou fazer dois pontos altos em cima dele. Vou para o segundo ponto alto, dois pontos altos. Então, em cima daqueles dois pontos altos, nós ficamos com quatro pontos altos. Vou, agora, fazer duas correntinhas de separação, perdão, uma correntinha. E vou vir, novamente, no primeiro ponto alto, vamos fazer dois pontos altos. No segundo ponto alto, dois pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. E agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas, né? E vou vir prendendo com ponto baixo naqueles, naquelas correntinhas, olha. Que é onde nós temos, nós estamos fazendo a diminuição. Então, meninas, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência aqui, tá? Onde nós temos aqueles quatro pontos altos. Vamos ficar com... Nesses dois, vamos ficar com quatro. Faça uma correntinha e quatro pontos altos aqui. Sendo dois pra cada ponto alto, tá bom? Vou trabalhar a minha aqui, já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu volto aqui com a carreira de número nove, já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, junto com vocês, tá? Naquele ponto baixo que nós fizemos. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pra esse intervalo de três correntinhas. Fazer uma correntinha, voltar e fazer um ponto baixo, tá? Agora, aqui, meninas, vamos trabalhar a partir agora que é a nossa carreira de número dez. Vou fazer duas correntinhas apenas, tá? Aqui de separação. Não vamos fazer mais três, vamos fazer duas. Fazer duas correntinhas, olha, e prendendo com ponto baixo. Pronto, olha, ficamos com uma, duas, três, quatro. Agora, aqui, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou em cima desse primeiro ponto alto... E vou trabalhar dois pontos altos em cima dele, ó, no mesmo lugar. E nesses pontos altos à frente, nesses três, vai ser apenas um ponto alto. Apenas no primeiro que nós trabalhamos dois, tá? Então, aqui, nós vamos ficar com cinco pontos altos em cima daqueles quatro pontos altos. Vou fazer agora duas correntinhas, vou no ponto alto à frente, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no último ponto, dois pontos. Desta forma aqui, olha. Vamos ficar com cinco pontos altos. Vou fazer aqui as três correntinhas, né? E vamos voltar aqui, fazer o nosso ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas. Então, meninas, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, tá? Nossa carreira de número dez. Aonde nós temos esses quatro pontos altos, vamos ficar com cinco, que é o mesmo que nós fizemos aqui. Vai ser a mesma repetição, tá bom? Então, vou trabalhar a minha aqui todinha dessa forma aqui que eu fiz aqui junto com vocês e já eu volto aqui. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa carreira. E eu deixei aqui pra finalizar junto com vocês. Nós vamos finalizar aqui, ó, naquele ponto baixo que nós fizemos, finalizar com ponto baixíssimo. Então, aqui está pronta a nossa carreira, tá? De número onze. Vamos começar agora a fazer a nossa carreira de número doze, caminhando com ponto baixíssimo aqui pro espaço à frente de três correntinhas. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu vou nessas duas correntinhas, prender com ponto baixo, duas correntinhas. Duas correntinhas, prender com ponto baixo naquelas duas correntinhas, duas correntinhas e um ponto baixo. Desta forma. Vou fazer agora, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, não tem esses cinco pontos altos? Agora, nós vamos ficar com seis. Eu vou aqui no primeiro, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto, desta forma. E vou vir aqui, ó. Naquele ponto alto, tá? Nos outros pontos altos, é apenas um ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas em separação. Vou vir no ponto alto à frente, fazer um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e um ponto alto pra cada ponto. Nesse último ponto alto, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Vou fazer aqui quatro correntinhas, três correntinhas. E vamos aqui, ó, dar continuidade fazendo os pontos altos naquelas correntinhas, naquelas duas correntinhas que nós trabalhamos, né? Pra cada argolinha daquela que nós temos, intervalo de duas correntinhas, nós vamos trabalhar ponto baixo. Desta forma. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira. E vocês, trabalhos de vocês aí, seguindo esta sequência, que aqui, ó, vai ser a mesma repetição por toda a carreira, tá bom? Trabalhar a minha aqui, já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a carreira de número 11, já toda finalizada. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como eu falei pra vocês, tá? No início aí, até o meu trabalho quis aí querer ficar embabado, mas olha, conforme eu fui trabalhando, olha, ela já voltou ao normal e tá bem lisa aqui, ó. Não ficou embabado, por causa aqui desses pontos aqui nos abacaxizinhos aqui. Então, vamos lá, já dá continuidade, iniciando nossa carreira de número 13. Eu vou fechar aqui a minha carreira naquele ponto baixo que nós iniciamos. E agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui pra esse intervalo de duas correntinhas. Agora, eu vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu vou nesse espaço de duas correntinhas fazer um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, fazer um ponto baixo. Então, aqui agora, eu fiquei com dois, dois intervalos de duas correntinhas. Aqui agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Cheguei aqui naqueles seis pontos altos, agora nós vamos ficar com sete. Eu vou nesse primeiro ponto alto e vou fazer dois pontos altos. Nos demais pontos, apenas um ponto alto, somente no primeiro que nós vamos trabalhar dois pontos altos. E nos outros, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Desta forma aqui, olha. Então, nós ficamos com três, seis, sete pontos altos. Vou aqui fazer as três correntinhas, vamos novamente pros seis pontos altos e vou aqui, ó. Fazer um ponto alto pra cada ponto, até chegar ali no penúltimo. Cheguei aqui no último, vamos trabalhar dois pontos altos nele, tá? Pronto, desta forma aqui. Então, meninas, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá? Vocês seguem aqui, que nós vamos fazer a mesma repetição por toda a volta, tá? Onde nós temos aqueles seis pontos altos, nós vamos trabalhar esses aqui. Seis, sete pontos altos, tá? Então, o trabalho é de vocês aí, já eu volto aqui pra nós dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa carreira já finalizada. Fiz aqui as minhas quatro correntinhas e eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui naquele ponto baixo que nós iniciamos. Vamos iniciar a nossa próxima carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo, esse intervalo de duas correntinhas. Vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo lugarzinho e fazer um ponto baixo. Dois, duas correntinhas, vou nessas duas correntinhas, vou prender com ponto baixo. Agora, olha, nós ficamos com apenas um intervalinho aqui de duas correntinhas. Aqui, agora, eu vou fazer as quatro correntinhas e vamos trabalhar aqui o mesmo, tá? Os mesmos sete pontos altos. Nós não vamos ter aumento aqui nesses pontos altos, vamos trabalhar um ponto pra cada ponto. Pronto, olha, meninas, trabalhei aqui os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer as minhas três correntinhas de separação, vou vir novamente aqui, olha, e trabalhar os meus sete pontos altos. Sem nenhum aumento, tá bom? Então, pronto, eu trabalhei meus sete pontos altos, né? Agora, nós vamos fazer aqui as quatro correntinhas, vou nesse intervalo aqui de correntinhas, prender com ponto baixo, fazer duas correntinhas. No próximo intervalinho, vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer aqui as quatro correntinhas. E vamos vir trabalhando aqui, novamente, os sete pontos altos, que é o mesmo que nós fizemos aqui no início, tá bom? Então, meninas, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar essa nossa carreira. E já eu vou trabalhar a minha aqui e já eu volto aqui com vocês pra nós dar continuidade aí ao nosso trabalho. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa carreira de número treze já finalizada. Já fiz as quatro correntinhas aqui, vou aqui nesse ponto baixo que nós iniciamos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou caminhar com ponto baixo nesse intervalo de duas correntinhas, fazer uma correntinha e vou aqui fazer um ponto baixo. Vamos agora iniciar aí a nossa carreira, que é a nossa penúltima carreira, né? E vou iniciar fazendo aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesses sete pontos altos que nós fizemos, vamos ficar com oito. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, dessa forma. E nos demais, apenas um ponto alto pra cada ponto. Pronto, olha, trabalhamos oito pontos altos. Vou fazer as três correntinhas de separação, cheguei aqui nos sete pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto, até chegar ali no penúltimo ponto alto. Cheguei no último ponto alto, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer as quatro correntinhas e vou nesse espaço de duas correntinhas prender com ponto baixo. Fazer as quatro correntinhas, cheguei aqui no meu sete ponto alto, vamos fazer os nossos oito pontos altos, tendo sempre um aumento, tá? Que é o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá, meninas? Então, vocês trabalhem de vocês aí, seguindo desta sequência, porque aqui, ó, no início são a mesma repetição, tá? Desta forma aqui por toda a carreira. Trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui e já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, ó, da nossa penúltima carreira já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, bem em cima daquele ponto alto que nós iniciamos, tá? Ponto baixo, né? Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar agora a nossa última carreira e olha como ficou aqui o nosso trabalho, tá? Da nossa toalhinha. Agora, a nossa última carreira, que vai ser o acabamento, tá? Vai ser trabalhar desta forma, vai ser trabalhar apenas com ponto baixíssimo. Ponto baixo, perdão. Vou aqui, ó, caminhar com ponto baixo, já vou caminhar com ponto baixo, tá? Pra esse intervalo de quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto, dois, três, quatro, quatro pontos baixos, né? E vou aqui, ó, em cima desses oito pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto baixo, pra cada ponto, tá? Então, vai ser todo trabalhado de ponto baixo. Vamos lá, olha, fazendo ponto baixos. Pronto, fiz ponto baixo, cheguei aqui naquele espaço, três correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui, três correntinhas. Vou aqui, ó, pegar essas laçadas e vou fazer aqui um picô. Vou aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente três correntinhas, voltar, pegar essas duas laçadas, formar mais o meu segundo picô. Vou fazer um ponto baixo, três correntinhas. Vou fazer o meu terceiro picôzinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou vir, olha, dos oito pontos altos, vamos ir trabalhando ponto baixo pra cada ponto. Então, aqui, meninas, olha, vai ser essa carreira super fácil de fazer, só o ponto baixo, somente aqui, ó. Bem no meio que nós vamos trabalhar esses três picôzinhos, tá? Aquele intervalo que nós temos entre os oito pontos altos, aquele intervalo de três correntinhas. Cheguei aqui na corrente de quatro correntes, então, vou trabalhar um, dois, três, quatro pontos baixos. Já vou aqui pro próximo intervalo de correntes, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá? Que é a nossa carreira final, vamos trabalhando todas de ponto baixo. Quando chegar aqui nesse intervalo entre esses oito pontos altos, esse intervalo de três correntinhas, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá? Vamos trabalhar ponto baixo fazendo três picôs. Então, vou trabalhar minha carreira aqui, eu já volto aí com vocês, mostrando como ficou a nossa peça já finalizada. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa última carreira já pronta, finalizada. Já fiz aqui os meus quatro pontos baixos e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo bem aqui, ó, naquele ponto baixo que nós iniciamos, tá? A nossa carreira, então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Já cortei aqui o meu fio, tá? Pra estar aqui arrematando. Pronto, olha, já finalizada. Esse fio, tá? Nós vamos esconder aqui por trás, lá da vez, aqui por entre os pontos baixos. Eu vou esconder o meu aqui, já eu volto aqui com vocês, tá bom? Pronto, meninas, olha, já arrematei aqui meu fio, escondi aqui, tá? Por entre os pontos, por baixo aqui lá da vez, ó. E aqui já está a nossa peça, tá, meninas, finalizada. Aqui, olha, é só dar uma puxadinha aqui depois de pronta, se ela ficar assim, tá? Só dar uma puxadinha aqui no ponto, porque como ela está sendo trabalhada agora, né, feita, ela fica assim, só abrir ela e ela fica já rentinha aqui na mesa. Olha que linda, meninas, que ficou essa peça. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Se tiver gostado, já deixa aí o seu joinha e compartilha aí, tá, os nossos trabalhos. Que perfeição essa toalhinha. Então, meninas, era isso, tá? Espero aí que vocês façam e gostam, se gostar, tá? Já comente aí se gostou, tá bom? E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir, fiquem todos com Deus.